Fala galera do canal Guilherme Garcia, beleza? Então beleza galera, voltamos aqui com o nosso Need for Speed Underground 2 galera, e vamos continuar os nossos objetivos e ver se liberamos novos carros, temos mais alguns objetivos aqui para cumprir galera, então vamos nessa, vamos olhar aí no mapa, vamos ver qual que está mais próximo daqui, temos aqui um Street X para cá, depois a gente pode também, vamos fazer Street X, para a gente pode ir lá naquele circuito ali do patrocinador galera, então vamos até o nosso objetivo batemos de frente aí com o taxi não vamos ainda para a corrida, mas vamos acompanhando aqui 350Z galera, aqui está a garagem também, mas vamos continuar ali até o objetivo virar aqui para a esquerda e vamos até lá beleza, então estamos aqui no Street X recycelando aqui meio deles, vamos dar uma olhada como que é esse circuito, se a gente consegue ganhar de primeira exe, sem deixar eles tomarem muita vantagem logo no começo Beleza! acho que a gente já fez uma vez essa corrida aqui, a gente não conseguiu passar, vamos ver ali o primeiro lugar está lá embaixo já difícil alcançar ele, vou dar já um start aqui, vou deixar ele abrir muita vantagem vamos nessa pra cá vou agora sim aí vou agora saímos na dianteira 1,51 beleza, vamos agora 2 segundos de vantagem pra cá pra cá também tem o fio ali que está em segundo beleza, mais uma curva e agora mais uma 1,60, vambora então primeira colocação que ele já está colando aqui galera 1,50 hein mas essa bem aberta aqui agora mais essa beleza beleza e vamos pra última volta 1,89 1,49 1,42 e aí agora conseguimos cruzando a linha de chegar em 1º já vi o logo atrás skyline do fio ficou em 2º 350 aí no banco vamos voltar e ver qual aquela corrida do patrocinador beleza beleza parece que temos então uma nova oportunidade vamos dar uma olhada aí no mapa são duas oportunidades então vamos aqui até a 1ª provavelmente deve ser uma revista depois a gente já pode ir pra outra ou então já fazer também a corrida do patrocinador com vários objetivos agora vamos seguindo aqui só pudei com o rio ali novamente já estamos chegando opa achamos um amarelo aqui para que não estava no mapa vamos entrar aqui para poder liberar esse também para poder tornar de novo o carro seguindo aqui com o nosso tiburon se liberou mais alguma coisa se liberou mais alguns vamos fazer uma modificação então no nosso para esse aqui vamos pegar ele azul da cor do carro vamos pegar ele azul da cor do carro as modificadas esse aqui também já está uma cibreólics que eu não sei como é que coloca parte aqui do áudio também temos dois volta aqui também OK spinners não aqui ainda está bloqueado beleza vamos voltar vamos salvar e voltar então Já vai aparecer ele no mapa também pra gente Bom, beleza, já estamos bem perto daquele Aquela oportunidade ali amarela Novamente é pra cá Ele já pega a direita Certo, pra cá Podemos pegar de novo A direita pra cá Colocar essa placa aqui Está bem aqui Aqui é uma corrida também Então vamos nessa Temos um minuto e quarenta e cinco segundos Deixa eu só pôr no mapa Que se não a gente não vai conseguir chegar lá Ok, é pra lá então Vamos correndo até lá Você vai dar tempo da gente ganhar essa oportunidade Vou pegar o atalho pra cá Aqui por dentro Certo, pra cá Temos um minuto e vinte Não Não Ok Pra cá agora Um minuto e doze Entrando aqui na parte nova da cidade Parte das montanhas Um minuto Vamos nessa Temos um minuto e vinte Temos um minuto e vinte Temos um verde ali também Sai da frente aí Cinquenta segundos Rápido Acho que vai dar tempo aí Quarenta segundos Mais um pulinho Mais um nitro 41 segundos Ok, e vamos chegando em 30 segundos Conseguimos chegar até a foto Aí, ganhamos mais uma revista Beleza, vamos ver se a gente está muito longe indo do outro Estamos agora naquele verde Estamos lá do Street X, vamos então fazer a outra corrida do nosso patrocinador Vamos cumprir os objetivos ali Fazer a outra corrida Escorrer ali No alto Bom, está um pouquinho mais na frente Voltando aqui Esse aqui a gente não tinha liberado A gente não tinha liberado ainda Só salvar aqui Que eu acho que ainda não tem nada novo Vamos ver se tem algum novo Bem, tem galera Vamos modificar então o nosso carro Colocar um bem legal aí Esse da Renegade Certo Vamos ver atrás como esse da Renegade Beleza E a saia lateral Renegade também Beleza, spoiler ainda está bloqueado Parte da frente Existem novas partes aí Esse é legal Slingshot Esse Cicromax Tem essa Cicromax Parte de cima Deve ter Parte nova também Não Na parte de cima não Deixa eu dar uma olhada aqui Nos faróis Também tem Voltas De legal Vamos colocar esse voltage aqui 3.22 já nosso carro As luzes de trás também Não, a de trás não tem ainda Os espelhos laterais Tem também Beleza Esse Razor aqui Escapamento ainda não tem Fibra de carbono A roda Vamos dar uma olhada nas rodas Acredito que a roda ainda não tenha Já está ótimo Vamos salvar aqui Beleza E vamos até Corrida Beleza Então a gente ganhou Mais uma aqui Mais uma oportunidade Mas essa está mais para baixo também Temos dois eventos especiais Mas na verdade O que interessa agora É o nosso patrocinador Vamos para cá E agora para cá Vamos nessa Nosso carro agora sim Está muito legal Vamos por aqui mesmo Ok Para cá Acho que é aqui a corrida Beleza Aqui nessa casa Temos uma corrida de sprint Que é a última Nosso patrocinador Vamos nessa Corrida sprint Completando Deixa eu pôr até o outro Tá Temos um ali na frente Tentar pegar o vácuo dele Já bateu Temos visto Depois dessa porrada aqui Vamos ter que dar restart Vamos nessa Spray show E vamos lá Soltar aqui o neito Para já Tentar sair na frente E um rodou ali Vem um Wesley em segundo Bem colado ali Cuidado na esclarecida Beleza Ele vem bem colado ali Seu primeiro negócio de água Beleza Soltamos um litro Agora 30% completo Com uma curva bem fechada Ali na frente Torcer para não ter ninguém Na frente Certo Dois segundos A frente Muito bem Ok Vamos para cá Agora para cá E para cá Beleza Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada E dois segundos A frente Um pouquinho de nitro E vamos nessa Ok Essa curva para cá E a outra Para a direita E a última curva Fechada Para completar Esse sprint E essa curva Agora Não Não Está Vamos em primeiro Vamos fechar ele Ok Ainda assim Mesmo bacana Conseguimos terminar Em primeiro Ok 1150 Vamos salvando E acho que foi a última Do nosso patrocinador Vamos dar uma olhada Na mensagem Ok Novas windows tint Deixa eu dar uma olhada No mapa Daqui vamos Para a nossa Nosso evento especial Beleza galera Então Vamos finalizar Esse episódio Por aqui No próximo A gente completa Esses outros Dois eventos especiais E mais algumas Corridas para vocês Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até agora Um grande abraço E até nosso próximo Episódio galera Valeu E até nosso próximo Obrigado.